Todos nós gostamos de ir na Laade, espetacular. Eu considero a Laade um dos processos de colonização mais bem imaginados do primeiro mundo sobre nós. Coloca lá, para os oficiais de marinha do futuro, guarda marinha, etc., uma fragata maravilhosa francesa. Uma fragata espetacular, fran, linda de morrer. O guarda marinha, o jovem oficial, ele embute aquela fragata ali. Aí aparece mais adiante o navio patrulha brasileiro feito no arsenal de marinha. Não tem nada a ver. A comparação é... Então, desde mais jovem, eu acho que até em visitas virtuais, e aqui eu vou dizer para os senhores, levar uma comitiva de oficiais jovens para conhecer em São Paulo. A Omnis, falaram porque eu participei disso, é uma das coisas mais chatas do mundo. Agora, uma visita virtual, que se transfira a informação para o pessoal do CAW, para o pessoal lá da Escola Naval, para o jovem da Escola Naval, não precisa se fazer uma Laade, daquela dimensão, para se mostrar a nossa potencialidade. Então, nós temos que fortalecer o conhecimento, desde jovem, das nossas capacidades. Porque senão, nós vamos poder, eternamente, dependendo das informações que vêm de fora, nós deixamos de fortalecer, desde jovem, o conceito que o nosso também é bom. SCBR Defesa Nacional